Seja para o seu escritório ou para o seu lar, escolher a poltrona certa pode ser uma tarefa difícil. Por isso, nós do ComproAvaliou selecionamos as quatro melhores poltronas disponíveis no mercado com base na qualidade, conforto e, claro, no custo-benefício. Mas antes de conhecermos o Top 4, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo mais guias de compras como esse toda semana para você. Dando início à nossa lista, nós apresentamos a Balak Decor Opala. Para quem procura por uma poltrona boa e barata, essa é a melhor opção. Uma escolha de luxo para o seu ambiente. O item é ideal para amantes da leitura, para dar um toque de exclusividade na sala de estar, para um quarto aconchegante ou até mesmo para o seu escritório. Com matéria-prima de alta qualidade e enchimento de fibra siliconada, ela proporciona conforto e maciais incomparáveis. Sua estrutura em madeira e eucalipto e o acabamento em suede aumenta a segurança e a sofisticação, somando ainda mais pontos com os consumidores. O móvel é vendido entre R$ 349 a R$ 512,00. E o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Indo para o terceiro lugar, nós temos a Matrix Ranger. Agora, se você está em busca de uma poltrona reclinável, essa pode te interessar. Um verdadeiro sonho de conforto e flexibilidade, a poltrona possui um mecanismo de dois estágios e três posições, onde você pode ajustá-la para sentar, ler ou descansar. Além disso, a estrutura é bem resistente e elástica. A espuma te dá alta qualidade e o revestimento refinado tornam essa poltrona a escolha perfeita para a sala de estar, escritório, quarto ou outros ambientes. E para ficar ainda melhor, ela tem um revisteiro lateral, percintas, elásticas e pés cromados. O modelo é vendido entre R$ 880 a R$ 987. Em segundo lugar, nós temos a Dami Veneza. Se você deseja uma poltrona com massageador, vai precisar correr para garantir essa. Podendo ajustar a posição para o seu máximo conforto, enquanto seus revestimentos customizáveis permitem que você adicione um toque pessoal ao seu espaço, o item é uma obra-prima de conforto e personalização. A poltrona oferece três níveis de intensidade e um temporizador de 15, 30 ou 45 minutos para o momento de descanso, podendo selecionar uma região específica do corpo para ser massageada, como costas, lombar, pernas, panturrilhas ou todo o corpo ao mesmo tempo. Sendo perfeito para quem busca alívio após uma noite mal dormida, ou um treino pesado, um dia cansativo ou qualquer outra situação que exige um momento de relaxamento, sua estrutura robusta e durável garante que você possa desfrutar desse conforto por anos. O produto é vendido entre R$ 3.732 a R$ 3.821. Para o primeiro lugar, nós trouxemos a Matrix. Sem dúvidas, essa é a melhor poltrona do papai no mercado atualmente. Projetada para oferecer conforto e sofisticação à sua sala de estar, ela conta com uma estrutura feita de eucalipto e MDF, além de um revestimento em suede macio. A poltrona possui dois estágios de inclinação, oferecendo três posições, sentado, leitura e descanso, sendo durável e aconchegante. Seu encosto é retrátil, podendo ser reclinado de maneira fácil, apenas empurrando com as costas enquanto se está sentado, enquanto seu assento é feito de espuma de alta densidade D23 para máximo conforto. A poltrona é vendida entre R$ 825 a R$ 911. E o link 100% seguro com menor preço está na descrição. E então, qual dessas poltronas você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma poltrona do papai. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!